Nos anos 90, mais precisamente em 94, saiu um grupo de quatro aventureiros lá do norte de Minas com o objetivo de implantar o algodão no Mato Grosso. E aí chegamos aqui, arrendamos a fazenda Pedigão do Cupim, do senhor Moisés Vargas, no município de Dom Aquino, Entre Primavera do Leste e Campo Verde. E aí se começou os sacrifícios, né? Porque na época a gente tinha que trazer mão de obra tudo de Minas inclusive o algodão foi colhido à mão no primeiro ano, transportado em sacarias de estopa fazendo carga altas como fosse carvão e aí levava para ser beneficiado lá em Poteirinha, Minas Gerais porque aqui não tinha algodoeira para beneficiar. No segundo ano deu uma praga em toda a lavoura, aí os meus sócios animaram regressaram para Minas Gerais e eu fiquei sozinho por aí. O pessoal da região de Campo Verde entrou no negócio e eu fui prestar serviço para eles. E aí deu sequência de um negócio que cresceu e chegou no ponto que está hoje a nossa região. Hoje eu atuo no mercado de cavaco também, né? Plantio e coleta de floresta para a produção de cavaco, que é para abastecer as indústrias de bioenergia, produção de etanol do milho, também no mercado da carne, como Sadia, JBS e outros. Então é um mercado promissor e muito abrangente no nosso estado hoje. Para você ter uma ideia, a nossa empresa de dois anos para cá já plantou mais de 30 mil hectares de floresta. E hoje nós estamos entrando também com bambu para ajudar a abastecer esse mercado de biomassa na nossa região. A FS Bioenergia já plantou quase 10 mil hectares de bambu. São nós, como prestadores de serviço, que plantamos para eles. E já até colhemos um pouco, fizemos teste. O negócio é bom, tão animado. E nós continuamos nessa luta aí. Vamos dar sequência. O negócio é bom, tão animado.